Uma vez mais um tema. É Lágrimas do Téus, não é? Eu acho que é impossível ficar em mim perigo neste tema. Eu imagino isto na acústica perfeita, nas posições corretas. Deve ser assim um tema... É sábado. É sábado. É sábado. É sábado, já sabe. Para realmente reconhecer o trabalho que estes jovens fazem pela nossa cidade de Santarém, a melhor maneira é ir ter com eles, é escutá-los, é obter, de facto, as palmas, porque as palmas também servem para isso. E venham daí, porque sem vocês isto não tem graça nenhuma. Beijos. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL